Então vamos ao Aeromancer, 2 contra 1 Zang Dos céus, que eu sou a Aeromancer Não cabe, não tem assento Como é que a gente solta a magia? Bom, a magia regenera passivo, bacana Mas eu não entendi como é que funciona para soltar magia Aparentemente é o Y Esse é meio bizarro Tipo, não é o botão que deveria soltar magia Será que trocando a mão fica mais fácil? Porque Botar funciona como deveria Agora tá Por que você está defendendo o tempo inteiro amigo? O que está acontecendo? Não estou entendendo nada Não sei porque ele está defendendo o tempo inteiro velho Enfim Aniversário de quem mano? Aniversário de quem mano? Aniversário de quem mano? Não sei porque ele fica com a espada assim Será que é por causa da arma só? Cara, não lembro nem o meu aniversário Aqui em geral dos moderadores Vai ser o seu aniversário hoje? Calma aí velho Calma aí velho Por que tem aquele lagarto de cristal aqui né? Mas O inimigo está diferente Deve ser boa Com certeza Continua sendo lagarto Com certeza Carma Calma 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 Baixa a estamina Não sei se era para ele estar com a espada assim mesmo, por causa que a espada é assim, eu não sei. É muito fácil. Bem-vindo ao tutorial. Ele será meu guia. Eu não sei o que aconteceu, eu só sei que estou vivo e a gente tem que agradecer isso. Eu não sei se é que eu vou fazer isso. Não sei se. Não sei se. Não sei se. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver se o mapa aqui vai estar bem diferente também. Vai estar bem claro, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A outra mão é bugada. Não sei porquê. Que é isso? Um cavaleiro de lote aqui no começo. Tipo, não que não tenha aqui, mas... É complicado. Vou morrer com essa porra. Confio não, hein? Sabia. Olha como ele passa aqui... Jói. Ai não, ai não. Não sei porquê. Ainda pra eu cair na madeira ali, velho. Agora já foi, velho. Eu não vi que você passe desse portão aqui, mano. Não é possível que você passe. Nem fuder. O bicho não tem altura pra você, não, velho. Apenas para você. Só, 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 só. Eu queria que ta matando a magia, mas acho que não vai rolar. Porque o bicho é muito inteligente Olha aí É muito inteligente Não tem nem tempo pra procurar minha estamina Nossa, já hei dois ataques Seguindo aquele pássaro, provavelmente já passou de lugar mais apertado Talvez trazer ele pra cá onde tinha arqueiro não foi a melhor ideia, mas tá certo E esse elevador aqui? Ah não, eu sei já esse elevador Atalho Ops Acho que não era bem esse elevador que eu tava pensando E esse cara não é legal de brigar Por que que você tá aqui no começo do jogo também, amigo? Ah, fica à vontade, velho Não precisa vir agora não Fica tranquilo Sem pressa Sem pressa Sem pressa Por que que esse cara tá aqui, velho? Era pra tá um Dark Riffle aqui embaixo Eu duvido que vai ser o mesmo boss A arena tá completamente diferente, velho Ou será que vai ser o mesmo? Porque é escriptado, não pode mudar Porque é escriptado, não pode mudar Aparentemente é o mesmo l RJ O que dá não é nem o hospital? É Deus Abrigada Muito santo Abrigada Que liga De Whats São as almacenas A Sou Esse golpe é novo, hein? Deve ter uma bufada no Lorde Eu tô vendo Nossa, não enxerga nada Tô vendo que a bufada tá do lado dele Nossa, eu enxergo muito rápido Nossa, eu enxergo muito rápido Nossa, eu enxergo muito rápido Nossa, eu achei que eu sou doente A gente só torce para não estar apoiando O cara me bateu do outro lado e eu tomo dano, não entendi O cara me bateu do outro lado e eu tomo dano, não entendi O cara me bateu do outro lado e eu tomo dano, não entendi O cara me bateu do outro lado e eu tomo dano O cara me bateu do outro lado e eu tomo dano, não entendi Nem fudendo Esse bicho é da DLC do Gael Nem fudendo O cara me bateu do outro lado e eu tomo dano, não entendi Não entendi O cara me bateu do outro lado e eu tomo dano O cara me bateu do outro lado e eu tomo dano Tá bom a magia, vem aqui bater no cara. Vou falar pra vocês, esse modo aqui do Convergence ele é muito bom pra quem gosta de magia. Qualquer build de magia. É bem divertido nesse ponto. Pra quem joga de guerreiro acho que a graça é ter mais bicho pra enfrentar. Essa magia realmente tá muito mais rápida, porque ela solta. Zepa, zepa, zepa. Zepa, zepa. Zepa, zepa. Zepa, zepa. O que é o cemitério? O que é o cemitério? Aqui é o cemitério O cemitério foi prendido com as criaturas mais chatas do mundo Tocha Tocha vai ser útil aqui De fato Pra queimar as larvas que podem cuspir em mim Holy Tome of Karim O que é isso? Blood demais Ah Pera aí Pera aí Aaaaaah Aaaaaah Tomei O que é? O que é? O que é? O que é? Foi sim... Obrigado Sinto que não vai ser fácil Olá amigo Ai que doida Tem uma espiruleta muito louco Gostei da música Gostei da música Chama o lobo para brincar também não vale É Algo me diz que jogar de goida deve ser bem legal É É muito legal as animações É Tipo esse bicho é totalmente customizado Não teve nada disso no Dark Souls 3 Aqui tem vida em Vamos botar colocação Vamos 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 Eu nem vi o que ele estava fazendo. Nossa! É foda. Vamos pensar essa moda ali. Isso, fica só andando devagarzinho, sei que tá bom. Aí não é legal. Ah! Beleza! Agora acho que ele começou a brigar. Mas não tava valendo. O cara invocou o boss da BDC pra ajudar ele. O cara invocou o boss da BDC pra ajudar ele. O cara invocou o boss da BDC pra ajudar ele. É isso aí, tranquilo. Ah! Ai meu Deus! Nossa! Mano! Apenas palmas. Rapaz, esse cara é incrivelmente foda. Até eu voltarei. O que, cara? Tchau! E até o tempo. Um desei... Obrigado.